O 106 O 106 eles me davam muito com isso A armada em que, pá? Se não vira, se não curva e tal Aquelas lhezeres Para o carro ao jogador E eu era muito miúdo, portanto E é a história preferida do Romeu, adjunto de Rui Jorge E a minha também Porque o Romeu, pá Ele tinha uma mensagem assim assim Eu não acredito que não contaste a do pneu Entretanto, pronto O Jorge, queria ver se não alongava muito isto Para não me tornar chato nem amoroso para as pessoas O Jorge, na altura, aos menos o meu empresário Disse, pá, também andava um bocado preocupado Esse carro só anda para a frente, o Peugeot só acelera E se anda muito rápido, mas não tem segurança nenhuma Vamos ali ao Asconrado para descobrir-se um carro como deve ser Ah, e foi do BMW? Pronto, e eu como miúdo Tinha acabado de assinar o meu contrato profissional Já podia suportar uma prestação, pá, veja miúdo Disse, qual é o qual é o Com as rodas maiores, agentes maiores Estamos a falar há 20 anos atrás Então, vinha um 330 Que havia estado na Sponor exposto E estava mesmo a chegar num caminhão A rodar, pá, eu via aquilo Ou estávamos a olhar para o outro Mas eu via aquilo, pá, que maquinão Imagina-os, um Peugeot Felizmente nunca Nunca houve abundância na minha vida O meu pai nunca teve o carro que teve O que quis ter na vida, não é? Pronto, e eu via aquilo, pá, passei a estar a ver Aquele carro do Kit, do Magaivar Ah, o Magaivar Shhh, que máquina E o Jorge, ó, Kika, já estás Feste negócio, não vale a pena estar aqui a falar de dinheiro Fiquei a pagar um valor de ir para um mês Mas trouxe o carro de uma vida Tive um carro de 10 anos E o carro tinha uma roda de trás Tinha uma janta, pá, para 19 Tinha um pedaço de um pneu desta grossura Os dois de trás e o da frente também era assim muito grosso O Porto jogou um domingo E eu andava com uma vaidade daquele carro Não era uma vaidade de Olha aí que eu agora tenho isto Era um, pá, sentia-me, tinha 19 anos Pá, sentia-me uma última bolacha de pacote Quem nunca? Eu estou desmigado então E o Porto jogou um domingo Eu joguei esse jogo Chovia muito na cidade do Porto Nessa noite, tinha o carro para ir há 3 meses ou 4 Chovia muito nessa noite Quando eu acabo o jogo, de fato treino Tenho dois amigos, dois compinchas Que ainda hoje mantêm essa amizade Pá, dois gajos muito engraçados De onde? São João? Da minha criação Muito engraçados Que eu preservo E tem assim uma piada, um humor também muito interessante Tenho a ver se cá com o nosso crescimento, com a nossa criação Estava lá à minha espera que eu saísse da zona ali dos jogadores Estava combinado a ir-nos dar uma voltinha Na cidade do Porto Só que eu vim do jogo para casa Estava feliz que o jogo tenha corrido bem e tal Tinha uns gate-clamas entrei, tive uma participação positiva E vinha a sair de fato Estava lá jogando, estavam lá os meus amigos Mas nem está Aí abraçou-se ali Pá, até aqui vamos dar um giro Pá, está a chover-me Está a chover-me muito Se calhar até houve um amigo meu que disse Pá, em vez de estarmos a sair para a noite Pá, a gente não tens que ter a casa vestido Pá, porquê que não vamos pegar? Pá, pegámos ir um marisquinho E vamos para casa Pá, tens lá os matregs Um gajo diverte-se lá em casa Ficámos mais tranquilinhos Pá, e agora Vamos fazer isso Eu vivi em Ovar Portanto do Porto ao Ovar Vámos na viagem Pá, aqui não E tal, meus colegas viram Que cara lá Pá, é normal Pá, é normal Pá, e havia uma marisqueira a caminho de Ovar Que eu já ia lá com os meus pais E disse, pá, vou passar ali e tal Pá, pego no marisquinho Ia chover Choveu torrencialmente Chovia muito Ainda chovia mais Aí para Ovar ainda estava a chover Mas já estava aquela chuva mesmo Que três segundos fora do carro Ficava-se todo molhado Pá, eu estaciono por isso mesmo Tendo de estacionar mesmo à portinha do restaurante Deve ter chegado ali mesmo à hora do pico De jantar, pá Domingo, nove e meia Havíamos de ter jogado às seis, porventura Mas era a hora que as pessoas no restaurante Normalmente está o pico Do coisa Cheio Pá, e os meus amigos estão quietos E lá a buscar o marisque Está quieto, não é? Pá, soube que tinhas o gabon, não é? Claro, mas nem é a questão disso Era o Cândido O Cândido do Porto O Cândido O Cândido conhece e trata-te bem Então, pá, eu vou lá a buscar o marisque então Pá, dou aquele splinezinho até à porta E quando abre a porta O restaurante estava de facto cheio Pá, imagina É fácil de imaginar O Porto tinha acabado lá nas televisões Mas chega lá o Cândido Fá a treina Pá, abre ali um broá Olha o Jogador do Porto É o Cândido Costa e tal E eu sente isso Não é assim E eu entrei, eu ia assim normal Mas quando comecei Aquela calcada Comecei a ficar com aquela calcada A jogadora Pá, só que o senhor já me conhecia Portanto, a mim e os meus pais Estavam chegando lá a acompanhar E o senhor Pá, espera ali Não é o Cândido É o Jogador do Porto em trago Fá a treina do Porto Pá, o homem ficou Claro Fui metido de conversa Passamos lá quatro ou cinco meses Grande Cândido Pá, bom jogo Aquelas coisas Pá, que todos nós já vivemos A altura das nossas vidas E eu sempre sei Pá, obrigado e tal Chega ao balcão O senhor, lá Com um ambiental branco Meu menino Ia falar mais alto que o normal Também para um bocadinho Para o pessoal perceber Que eles tinham melhor a moral comigo Está a saber? Grande Cândido O que é que vai ser então, meu querido e tal Eu acompanhei Pá, vá para uma Para duas chapateirinhas Pá Mais para comer em casa Que tem o malte ali no carro Um bocadinho de percebe Pá, um bocadinho de camarão Está afeita a pompa Pá, é para já Grande Cândido É normal então, não é? A meriscadazinha aqui em top e tal Vamos embora aqui por aqui A meriscada fresquinha aqui no meu grande Cândido Vai lá dentro Pá, que vai tentar Eu estava ali, não é? À espera e tal E ele trouxe uma Pá, duas chacas daquilo Pá, cádinho Fresquinho, não é? Percebe, tá? De orelha, meu querido É normal e tal E eu paguei e tal Na saída Despedindo daquelas pessoas Que estavam a ser afetuosas e tal Cândido, obrigado Pá, já vais aí Tenho o coroneto Uma cervejinha, nada E eu paguei, nada Tenho em casa, obrigado e tal Saio Aquele sprintzinho para o carro Abro e digo Daí as cenas ao meu amigo Que estava aqui ao meu lado De condutor Sinto-me no carro Começo a fazer a manobra Para me ir embora Pá, eu notei o carro diferente Estranho Apesar de ter 19 anos Não tinha muita experiência a conduzir Mas... Abrutamente o carro diferente Ali a começar uma manobra De marcha atrás E virar Sentir o carro diferente O carro não está normal Meus amigos da minha idade Um tinha um Fiat Panda Um tinha um Fiat em 2017 Ele nem sabia Eu digo Mas sei lá Mas o que é que sentes? O pneu O roda Sabe que tem o pneu furado? Eu nem sabia que aqueles pneus furavam Mas... O carro daqueles O preço do carro Eu nem sabia Um amigo mas se calhar E se apitava E qualquer coisa Eu sei lá Mas não está normal Só que estava a chover Estávamos a tentar retardar A tentar apelar um bocadito A tentar perceber Se estava a levar Uma pedra Que estava no carro Achei que aquilo não estava normal Então... Saio no estando do carro Olho para a roda do meu lado Condutora Não tinha nada Vou ao outro Era atrás Ainda por cima Aquele pneu E via-se mesmo que estava em baixo Aquilo tinha baixo perfil Mas via-se mesmo em baixo Eu estou a entrar no carro Mano... Tem o pneu furado Opa... E eles... E aí... Eu... Eu... Eu nem sabia Que sabia andar aqui sentado ao teu lado Não sei mudar um pneu Nunca mudei um pneu na minha vida Não sabes mudar um pneu Eu não sabia Eu... Nem de bicicleta Conto-me mais um carro de energia E agora? Opa... Que situação Como é que o pneu furou? Acheias dúvidas É normal das pessoas Mas eu não senti nada Não passei por cima de nada Vim devagar Que tristeza Opa... E aí o meu amigo ao lado Diz... Pede aí... Pede aí alguém Eu não pedi para mudar um pneu Chuvia torrencialmente Estás fado de treino Há de ver isso com algum importista Que te mudou o pneu no estande Digo... Andá-te embora... É de maneira meu amigo Que situação... Opa... Ainda disse... Vai lá tu... É para mudar o pneu a mim Vai mudar a ti Porque fado de treino A mim... Não me batem lá dentro Opa... Enche-me de coragem E torna a entrar no restaurante Ainda queria o mais alvoroço E o senhor mal me via a entrar no restaurante Ó grande canto Falhou alguma coisinha? O que é que podemos ajudar? E tal Eu não Vinha com uma cara assim já há um bocado diferente Daquele que tinha entrado ainda há um bocado Eu digo... Acompanheiro... Pá... Tenho o pneu furado do carro E ele... Pneu furado do carro? Alto... Ah... 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 Tu és no... Opa... Andam com essas máquinas Tira o avental Fica com uma tchara de branca calça Pousou o avental Fica com uma tchara de branca Mas se calhar... Se estava a trabalhar E ele abraça-me assim E o restaurante diz assim Uns nascem para a bola Outros são pestas coisitas Pá... Mas atenção que eu tenho um carro Há tempo há três meses É um pedaço de um carro É um BMW daqueles novos Eu tenho um pneu atrás E ele... Amigo... Os pneus são todos iguais Dizem para mim... É... É... É como jogar a bola, candidito E eu... Opa... Juro... Estava a chover muito E ele chega ali à porta do restaurante E eu disse... Amigo... Só para ir buscar pelo menos o guarda-chuva Que eu tenho um guarda-chuva ali na mala Dou um sprintzinho para a mala Dá para abrir meia coisa Abri a mala Tirei o guarda-chuva ao menos Era o mínimo que eu podia fazer E vou com o guarda-chuva Opa... Acompanhar o senhor Para... Estava todo molhado eu Mas... Opa... Ele chega assim ao pé do carro Diz... Eu aí já vi fundo Diz... Afinal não é como aquela coisa toda Que é que ele chega lá... A expressão dele foi... Fuda... Jesus... O que é pata pá... Isto é uma pata do caralha... Bem... Mas... Ponto... Isto é igual... Isto é tudo igual... O macaco... E eu... Maca... Qual macaco? O macaco para levantar-se... Isto é o macaco E eu... Não, eu não sei o que é que é o macaco amigo Desculpa... Isto é macaco É o que é para levantar o carro, meu querido Não, não, não sei... Mas onde é que estou mais tarde? Vamos a ver lá... Ele andou à procura e não encontrou-o Aqui foi a primeira coisa... Pá... De comédia... Que acabou por iniciar um processo Eu estava a suportar o riso a partir daqui E os meus amigos no carro Eu viam o carro abanar E se não me dava vontade Não era para rir porque eu estava ali para ajudar-me Eu tinha um pneu furado Que é... Ele não encontra o macaco E vai ao carro dele... Que era um carro muito pequenininho Eu não me lembro da marca Mas era um carro muito pequenininho E traz um macaquinho Que eu achei um bocado inopcionado aquilo Mas achei um bocado Como é que isto vai levantar este trevicho? E ele... Eu com estes macacos enrasco-me sempre E ele começa a meter aquilo que eu sempre guardo a chuva Para não molhar E vem aos meus amigos a rir-se como aquele lá dentro E ele começa aquele macaquinho Tipo... Aquilo levantou um bocadinho E eu assim... Olha... Já está a levantar realmente, caralho Levantou um bocadinho para isto... O meu... O carro... A carta do macaco-túnio E ele... Eipa... A força deste animal Pesa toneladas... Não sei... Ele bota para a mala... Começa a esgrabatar... Eu sempre... Guarda a chuva... Para ser um Santo António Para agradecer muito ao senhor E com vontade de rir... Até sou que eu tenho testemunhas desta história Muitas na altura... Aquilo balneário do Porto no dia seguinte Quando eu contei isto foi... 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 A minha pessoal a pedir socorro E eu estava assim... Guarda a chuva... E ele lá começou a esgrabatar coisas na mala A tirar aquelas coisas... Encontrou... Ah pá... Está aqui... Ah este sim... Pá... Já realmente era diferente... Aí percebi... Que aquele macaco era o macaco mais apropriado para aquele carro E ele... Olha o seguinte... Isto agora... E ele assim... Isto agora é farinha amparo amigo... Eles são todos iguais... Não se preocupe... Porque você vai com o pneu... Vai com o pneu... Vai com o pneu coisa... Tal... Começa... O carro levanta... E ele... Pronto agora... Agora é a parte fácil... Vamos colocar ali as chavinhas... E pega naquelas chaves que é para tirar... Que faz assim... Sim... Pá... O homem tinha... O homem estava no pico da... O homem era um homem da raça... E depois... Pá... Estava ali o senhor era portista... Era portista... Para dar o melhor dele... Para me ajudar... E eu sentia isso... Só que os meus amigos... Estavam sempre a risse... Pá... Nem... Pá... Coração... Nem olhar para dentro do carro... Já estava... Às vezes também com vontade de rir... Não é? E os outros não saíram dentro do carro... Nada... Para chover... E eles lá quietinhos... O que eu vou contar agora... É inacreditável... Ele mete as chaves... No primeiro parafuso... E eu... Então agora você... Ele costou-lhe um bocado... Pôs o pé aquilo... E começou... E eu fazia isso... Respiração... E eu até... Fui obrigado a comentar... Caralho... Você é da raça amigo... Nossa... Cândido... E... Opa... A chaves foge-lhe da... Do parafuso... E ele manda com as chaves na boca... E eu... Ei amigo... Você aleijou-se... Ei amigo... Você aleijou-se... E ele mete a mão assim... Mete a mão à boca... Caralho... Que a filha da mãe fugiu... Que elas fugiam... Pá... As chaves... Maldita... Acorri sangue... Opa... Como estava a chover... Com o sangue... Não quer dizer que ele estivesse a sangrar... A pique... Mas com o sangue... Ele de repente ficou... Parece um talhante... E abrilha-se um bocado lá... E eu... Oh amigo... Esqueça lá isso... Amigo... Eles olharam... Cheio de sangue... A mudar um pneu... Opa... E eu já existi para o homem... Não mudar mais... E eu... Não... Não... Nós somos da raça... Caralho... Nós somos da raça... Não esqueça... E cuspida... E a da mãe... Como aquela mãe fugiu... E começa... Sai... 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 E o sangue da boca... E eu... Que guarda a chuva... Mas olhava por isso... E ele... Sai... Sai... A chaves foge-lhe outra vez... Ele manda com a chaves no sobreolho... Pousa a chaves e vai assim... Agora dei-lhe banho... Aqui a grande mocada que eu lhe dei agora... E eu assim... E o amigo... Abriu o sobreolho... Agora imagina... O senhor aí... Aí lá com uma chave... Pô... Sai para o restaurante... E eu só dizia... Agora dei-lhe uma mocada... Agora acertei-lhe banho... E eu vou atrás do senhor... Eu sou companheiro... Pá... Você magoou-se... Pá... Que estupidez... E vou entrar no restaurante... E entrou o senhor à minha frente... Cheio de sangue... E eu atrás... Pá... Aquela malta... Ué... Tu bateste no ó... Que ele não é homem... Que ele não é o cunheiro... Pá... E ele não bateu no nada... Foi eu que me alejei... A mudar o cunheiro... Pá... Vai para o hospital... Acaba por chamar... Pá... Eu fiquei perturbado... Pá... A gente... O homem banhado em sangue... Pá... Eu fui a mudar o prédio... E a gente não se acreditava... A mudar o prédio... Aquele ali... Ele tem uma... Ele é bolidosa... Pá... Amigo... Pergunte-lhe a ele... Que ele mandou o cachavo... Ele não lavou... Ele levou 11 pontos... E foi lá no dia seguinte... Entregou-lhe uma camisola... Pá... E agradecê-lo... Ficava com 11 pontos... E a mulher levou aqui... Pá... Inacreditável... E entra no carro... E entra no carro... E entra no carro... Todo encharcado... Sente-me assim... No meu lugar... E vai o meu amigo do lado... Pá... Olha a maldade dele... Eu entro assim... E ele está a se olhar para mim... E eu... Tudo isto isto mano... E vai ele assim para mim... Ele fez isto para te dar dinheiro... Apenas tu! Vai tratar... Tá pá... Vai tratar... Pá... 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 Pá...